Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Grande Entrevista. Hoje temos como convidada a senhora Jennifer Topping, que é representante, residente das Nações Unidas aqui no nosso país. É com ela que nos próximos 60 minutos vamos falar acerca das atividades das Nações Unidas a nível do nosso país. Referi que este ano nós completamos 20 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz e as Nações Unidas tiveram um papel extremamente importante na implementação deste Acordo de Paz e também para a manutenção da paz no nosso país. E hoje trabalham no apoio também ao desenvolvimento do nosso país, no cumprimento também dos Objetivos de Desenvolvimento de Milênio, um dos grandes objetivos que o mundo abraçou no ano de 2000. Muito obrigado, senhora Jennifer, por estar aqui e também porque as Nações Unidas celebram amanhã o 67º aniversário da criação. Portanto, temos motivos mais que suficientes para falar, não só de musa, mas falar um pouco desta organização que são as Nações Unidas. Nesta celebração dos 20 anos, as Nações Unidas têm a percepção de que cumpriu na totalidade o seu papel em Moçambique. Muito obrigada, muito boa noite também. Obrigada por essa oportunidade. Sim, pensamos que com este aniversário, este aniversário dos 20 anos do Paz em Moçambique, é um sinal muito forte que o Paz realmente é o abacilar do desenvolvimento socioeconômico e crescimento que vimos desde os 20 anos. Então, o papel das Nações Unidas na altura e o papel das Nações Unidas aqui em Moçambique desde este período realmente foi um que foi adaptado, adaptamos para cada destes períodos. Então, durante o período das negociações do Paz, foi um papel das Nações Unidas para ajudar com a estabilização, a monitoria, o papel depois do Acordo Geral da Paz, logo depois, o papel do ONU-MOS, etc. Então, claro que não foi a Nações Unidas responsável do Paz em Moçambique, foi a vontade política, foi a situação no país, foi o papel dos muitos atores da sociedade civil e internacional, mas pensamos que tivemos a oportunidade de jogar o papel de uma ajuda do processo destes acordos e logo depois que realmente foi realizado. Obrigada. E olhando para o processo, eu sei que o processo foi, quer dizer, até ultrapassou aquilo que eram as expectativas de muita gente, pois que a experiência, outras experiências africanas mostraram para o fracasso dos processos de paz, mas em Moçambique o processo aparentemente foi muito tranquilo, a transição foi pacífica, e até Moçambique passou até a participar em missões de paz da própria ONU. Olhando um pouco para aquilo que hoje é Moçambique, e depois olhando para aquilo que é a experiência que houve, do entendimento que houve no início, ainda existe este espírito no nosso país. O espírito da cultura da paz, da construção da paz. Claro que sim, porque o que é que é a paz realmente? Num certo momento da história, é um acordo, não é um momento importante político, onde os partidos concordaram de acabar o período do conflito, o acordo do geral da paz e chegar com muito trabalho intensivo neste período. Depois disso, o que é a estabilidade, o paz e o crescimento, o fortalecimento desta estabilidade? É o trabalho dia por dia dos mozambicanos, a nível local, a nível das aldeias, a nível dos distritos, a nível das igrejas, etc. entre as cidadãs, de criar um ambiente de reconciliação, um ambiente da estabilidade e um ambiente para o país continuar a crescer. Então, eu penso que o paz agora, aqui em Moçambique e em outros países que estão numa situação pós-guerra, mesmo muitos anos pós-guerra, é que o paz toma uma fase diferente e mais maturo. Mas a linha que é sempre presente, mesmo com as várias fases do conflito e paz, é a linha de importância do diálogo. E eu penso que é esta que estamos a ver com mais maturidade. Mas há diálogo? Há diálogo, há diálogo entra, não é só diálogo numa situação formal, na altura foi um diálogo formal, assim, entre as próprias partes do conflito. Agora, o diálogo tem que ser muito mais complexo disso, e é isso que estamos a ver, o diálogo entra na sociedade civil, entre os cidadãos, entre os grupos mozambicanos, e este diálogo para criar a visão para o futuro, diálogos para, por exemplo, o processo que aconteceu há alguns anos atrás da criação da visão nacional através do Agenda 2025. É um processo de diálogo nacional que ajuda a criação de uma visão comum e um diálogo entre os cidadãos. Mas entre os políticos, sente que eles conseguem fazer esse diálogo? Eu não sei, pessoalmente, mas eu penso que é um aspecto muito forte da continuação da maturidade da democracia. Claro que há diálogo, porque há uma Assembleia da República e há os partidos que estão a discutir os assuntos importantes do país. Mas é isso que é importante cada vez mais continuar a apoiar em vários lugares, sobre as prioridades sociais, um diálogo sobre como é que vamos continuar a diminuir a mortalidade infantil. Qual é a melhor maneira de atacar, de uma maneira mais acelerada, os desafios de subnutrição crónica no país? Este tipo de diálogo para continuar o processo de desenvolvimento é isso que é importante. Nós vimos nos últimos dias o líder da RENAMU, que era um dos principais contendores da FRELIMU na Guerra dos 16 Anos, a regressar para a Gorongosa, onde tinha a sua base militar, e regressou para lá com mais de 700 homens. Isto não é preocupante para este processo de construção da paz em Moçambique. O que é que é importante, como dizemos, é que há canais para continuar a estabilidade e o desenvolvimento do país, porque há uma expressão em inglês que chamamos o peace dividend, e significa que há benefícios de paz que toca aos cidadãos. E quando há estabilidade e a paz, há mais possibilidade do acesso dos serviços sociais, do acesso dos mercados, da produção, da desminagem para a terra, para a produção agrícola, por exemplo. Então, é realmente este tipo de benefício da paz que penso que vai ficar uma parte muito importante para o futuro, para continuar, para os cidadãos sempre, cada vez, cada dia mais, ver os benefícios da paz. Então é isso que penso é importante para a estabilidade do futuro. Mas olhando para aquilo, porque, na verdade, a paz, mesmo que o povo, mesmo que a sociedade, mesmo que o cidadão como queira a paz, os políticos, na verdade, é que representam, às vezes, eles é que tomam as decisões para, de fato, haver a guerra, haver... Sempre, isto sempre tem como início a política, a parte dos políticos. E por isso que eu coloco isto, será que os políticos moçambicanos estão a cumprir o seu papel, olhando para aquilo que foi o que tem sido, esses últimos desenvolvimentos, essas ameaças do líder da Renamo, por aí fora? Bom, em nossa opinião, o que é importante é que a política pública é focalizada nos aspectos importantes para o desenvolvimento do país. Então, na zona internacional das Nações Unidas, o que é as Nações Unidas? Não é só o grupo dos diplomatas que conversam em Nova Iorque cada vez, uma vez por ano. É um agente, uma organização que implementa o consenso internacional em várias zonas, em paz, mas também em direitos humanos, desenvolvimento, etc. Então, a nossa missão aqui em Moçambique é muito focalizada em desenvolvimento, no aspecto de desenvolvimento. E o que é que nós estamos concentrados é mais a parte que se a política pública, as prioridades das políticas públicas estão numa condição para realmente atingir os objetivos do desenvolvimento do milênio. E assim, estamos concentrados na parte da política pública, por exemplo, de educação, saúde, etc. Mas não atua, por exemplo, numa situação dessas de prevenir conflitos que possam deitar abaixo esses esforços. Porque os pronunciamentos desses conduzem a uma situação de instabilidade e podem deitar abaixo este esforço que as Nações Unidas fazem, que os governos fazem, que os outros grupos fazem. Mas não atuam nesta questão de prevenir e antecipadamente, antes que tudo se perca, conversar com as partes e prevenir conflitos. Esta parte da prevenção, prevenção dos conflitos e prevenção dos desastres naturais, outros aspectos de prevenção, intervenções de prevenção, há um aspecto muito importante. Porque a prevenção de qualquer tipo de problema é sempre muito mais eficaz e muito mais barato do que o tratamento daquela situação. Então, igualmente, em áreas da prevenção dos conflitos, prevenção dos desastres naturais, prevenção da situação dos epidêmicos da saúde, etc. das doenças, do HVC, tudo isso, as intervenções preventativas são sempre a nossa prioridade. E não de intervenir nesses aspectos de tratar, porque são cada vez... Bom, claro, respondemos quando há situações de crise, é o nosso papel também. Mas a prioridade número um é a prevenção, intervenções da prevenção. E há um grande agora que, por exemplo, estamos muito focalizados na campanha, no trabalho que nós apoiamos a nível nacional, da Programa Nacional da HVC, a prioridade número um é prevenção, prevenção, prevenção. Então, um, dois e três são prevenção. Mas no campo concreto deste conflito político, de unir as partes para dialogar, tem feito alguma coisa? Não, não. Agora estamos envolvidos não diretamente entre os dois partidos. Mas ainda não olharam que há necessidade disso? Nós pensamos que o nosso papel é de ajudar a paz a nível dos cidadãos, desenvolvimento e desenvolvimento do país. E a nossa análise agora é que o desenvolvimento do país e a estabilidade e o crescimento inclusivo e tudo isso é muito mais ligado com o processo de continuar a atingir os objetivos do desenvolvimento social, dos direitos humanos, do crescimento econômico, do ter um ambiente estábulo para o investimento no país, de continuar neste caminho. E esta vai criar a continuação da situação de crescimento e desenvolvimento. Mas não é preocupante termos um líder político que está nas suas bases militares, antigas bases militares, que ninguém nunca entrou lá, com mais de 700 homens. Isto não é preocupante, não levanta a preocupação de até a própria comunidade internacional ter que olhar para isto e aproximar de modo a ajudar e evitar possíveis conflitos. A nossa preocupação realmente é para ajudar o processo de desenvolvimento no país. É que se há conflito não há desenvolvimento. Se há conflito não há desenvolvimento, exatamente. E quando há focos de conflito, para poder garantir que de facto haja continuação do desenvolvimento, é preciso ir lá rapidamente apagar o incêndio. Sim, o sistema internacional responde quando os membros, os países membros, solicitam uma resposta, uma intervenção, uma resposta, uma ajuda, etc. Então, por exemplo, Moçambique está a ajudar nos processos de resolução dos conflitos, das negociações, etc. em outros países. O ex-presidente Shisano, através do SAD, aqui também das Nações Unidas, em Madagascar, este tipo de papel. Aqui, não estamos solicitados, porque o nosso papel é muito mais concentrado na zona de desenvolvimento. Então, é isso a nossa prioridade. Ok. E olhando um pouco também, sabemos que Moçambique é um dos países que assumiu o compromisso do milênio, que é atingir os índices de desenvolvimento do milênio, até 2015. Estamos num bom caminho? Estamos num bom caminho em alguns dos objetivos e estamos um pouco mais fora em outros. Então, temos que continuar o bom caminho naquelas que estão a andar muito bem e focalizar cada vez mais atenção e investimento nas áreas que realmente precisam mais atenção. Por exemplo, um dos objetivos que está muito, muito melhor do que há 10 anos atrás é o indicador da mortalidade da criança menor de 5 anos e também da mortalidade infantil. Baixou na taxa de mortalidade da criança menos de 5 anos de quase 50% nos 10 anos recentes. Então, este é um melhoramento que é muito forte e que está em África. Há muitos países em África que também realizou este objetivo, não todos, mas muitos que investiram bem a nível do tratamento antinatal ou ajuda da nutrição infantil e da criança. Então, Moçambique está um dos países que está a diminuir a taxa de mortalidade da criança, a taxa mais rápida de diminuir a mortalidade. Então, este é um que está, por exemplo, no caminho para atingir o objetivo do milênio. Também estamos no bom caminho na área dos serviços sanitários, do acesso do serviço sanitário e acesso à água, mas há outros que estão mais para investir para os anos que vêm. A mortalidade, temos uma grande prioridade dentro da família das Nações Unidas, trabalhando junto no Unicef, no OMS, no FUNOAP, o Serviço de População e o PMA, sobre a mortalidade da saúde maternal. Este objetivo da mortalidade maternal ainda está longe de ser atingido. está a melhorar, claro que o indicador está em uma boa direção, mas a distância entre a meta e onde estamos agora é um pouco mais longe do que os outros. Então, estamos a investir em uma maneira muito focalizada para acelerar para os anos que vêm. Moçambique consegue cumprir até, mas até lá, em 2015, consegue cumprir. Quantos dos objetivos Moçambique consegue cumprir? Penso que somos capazes de atingir, com certeza, três, aquele da mortalidade da criança a menos de cinco anos, do acesso ao serviço sanitário e o MDG número um sobre a fome e a segurança alimentar. Estamos num bom caminho, em alguns outros, provável, na categoria de provável, em alguns outros, por exemplo, na área da água. E aqueles que estão num caminho, numa boa direção, mas parece que em dois anos vamos ainda ter trabalho a fazer para atingir aquele objetivo em mais dois ou três, em saúde maternal, mortalidade maternal. Qual dos objetivos estamos numa situação pior? Que, claramente, a possibilidade de atingir é muito reduzida. Penso que um dos mais difíceis é a mortalidade maternal. Penso que esse aqui é o que é mais difícil. Os outros que estão numa situação, que estão provável, mas não certa, mas podemos focalizar mais a atenção para os anos que vêm, são aqueles indicadores da igualidade do gênero, por exemplo. Há um aspecto disso nos objetivos do milênio, que é a diferença entre o nível de participação na escola primária entre os rapazes e as meninas. E olha para se há muitos mais rapazes do que meninas que estão inscritas e estão a participar na escola primária. Aqui, aquele é quase igual. Então, estamos quase para ter este tamanho. E quando fala da maternidade, quais são os fatores para que seja difícil atingirmos esse objetivo? O que estamos a ver em comparação dos outros países que tinham sucesso naquele aspecto de saúde maternelle e da mortalidade maternelle? Um dos benefícios de um sistema internacional como as Nações Unidas é que tem a possibilidade de apreender a experiência em uma rede dos países muito abrangente. Então, temos uma experiência global de ver de onde que estão as experiências positivas em condições mais ou menos comparativas. Então, os fatores que... Há muitos fatores, mas os fatores que parecem que estão mais chave no aspecto da maternidade maternel e, um, a nível da nutrição, a nutrição da mãe e a nutrição durante a gravidez e a nutrição logo depois do nascimento do bebê. Esta tem uma grande relação na saúde dela e a sobrevivência dela. O segundo aspecto muito claro, uma correlação muito clara de baixar a mortalidade é a presença de uma técnica profissional de saúde na própria nascimento do bebê. Então, se a mãe tem acesso do atendimento de uma profissional de saúde, um midwife, uma enfermeira, alguém que tem a formação profissional na saúde, esta tem uma correlação muito grande em termos da sobrevivência do mãe durante a parte da gravidez. Outros aspectos são acesso à energia. é interessante que se o lugar de onde a mãe tem o bebê, o lugar de nascimento do bebê, tem acesso à energia para ter coisas simples, às vezes, o luz, a estética, este tipo de serviço para ver se a situação está a piorar melhor e ter alguém a atender. São aspectos que têm uma correlação muito clara. Então, há países que conseguiram realmente baixar, que tinham níveis muito altos de mortalidade maternil, como a Guiné Equitorial, por exemplo, a Eretreia. Há muitos anos atrás tiveram níveis muito altos e agora baixaram rapidamente em 10 anos com este tipo de intervenção. Então, é por isso que estamos a focalizar com este tipo de intervenção prática, com o Ministério da Saúde, com os serviços da saúde aqui, para tentar concentrar nestes aspectos para os anos que vêm. Nos anos passados, o presidente teve uma iniciativa, chamada Iniciativa Presidencial para a Saúde da Mulher e da Criança. Exato. Teve um impacto, esta iniciativa está a ter algum impacto? Sim, porque estamos a ver... Melhorou alguma coisa depois da iniciativa? Estamos a ver o melhoramento. Então, a situação, os indicadores, todos estão a melhorar. Só que começaram os níveis muito altos para razões, talvez, do conflito do passado ou outras situações onde as pessoas não tiveram um bom acesso dos serviços de saúde, da informação, da nutrição, etc. Então, claro que estes anos, recentemente, está a melhorar com estas campanhas, com o investimento no setor de saúde. Mas há um caminho em frente para continuar este. Moçambique é um dos países que está muito abaixo do índice de desenvolvimento humano. Será que o país está a aproveitar-se destes objetivos para poder elevar ou melhorar a sua posição no índice? Sim. O que estamos a ver no índice do... Bom, o índice do desenvolvimento humano, para clarificar, tem vários componentes. É uma medida do bem-estar, em geral, do humano, da pessoa, mas incluindo o nível da renda por capita das pessoas, a nível da educação e a esperança da vida. Então, há um indicador de saúde e educação e um indicador do bem-estar do próprio individual. Então, o que estamos a ver no caso de Moçambique? É verdade que está num lugar, em termos dos países, bastante baixo, mas o próprio indicador, o valor do indicador, então, o score de Moçambique nos anos recentes, subiram muito rapidamente. Nos últimos dez anos, a mudança positiva de Moçambique é uma das mais rápidas, mais cinco rápidas do mundo. Então, significa que num baço de onde começou, por causa das razões que já discutimos, a mudança e o melhoramento do indicador está a acontecer muito rapidamente. O que não muda muito rapidamente sempre é o lugar em termos do ranking dos países. Porque... É o que conta mais. É isso, que conta mais na percepção, não é verdade? mas por que relativa e os outros países, alguém sobe, alguém deixa, etc. Mas, o que nós pensamos é o progresso, o progresso atual do país. O que é importante ver? Então, o que o indicador mostra e que o país está realmente a melhorar em termos do desenvolvimento humano? Não é um conceito relativa, é o conceito do cidadão mozambicano, humano, desenvolvimento, como é que está o indicador. Então, este está a subir. Claro que, nos anos que vem, como nós estamos sempre naturalmente competitiva com a vida da esporta, etc., gostamos de ganhar e subir, etc., nos rankings. Então, penso que vamos ver isso nos anos que vem, mas o próprio valor está a subir. Há sempre uma percepção, principalmente quando fala do índice de desenvolvimento, esses relatórios, de que, às vezes, os relatórios, esses relatórios que os organismos internacionais, às vezes, das Nações Unidas, não são feitos sem o conhecimento real e profundo da realidade dos países. Como é que são feitos, afinal? Como é que são recolhidas as informações que permitem avaliar o país nesses gênesis? não sei em todos os casos, porque há muitas relatórios deste tipo, mas no caso, por exemplo, do desenvolvimento humano, o baço estatístico é o baço estatístico, a baço estatística oficial dos países que submetem as estatísticas nas Nações Unidas. Então, estes baços são oficiais e aprovados, então, o baço estatístico é bastante forte. O que, às vezes, é uma dificuldade em termos da realidade de cada país é que os indicadores lá dentro têm que ser comuns para todos os países, para que tenham esta possibilidade de cooperação entre os países, e para alguns países não são assim relacionados à realidade muito diretamente. Por exemplo, no índice do desenvolvimento humano, o indicador sobre a educação é um indicador, não quero ser muito técnica, mas é um indicador que tem uma medida dos anos do cidadão, dos anos da pessoa da educação formal, que tem um aspecto da participação na educação primária, etc., mas tem outra parte do indicador e o nível de educação para as pessoas em cima dos 20 anos da idade. Então, o que esta está a tentar incorporar? Um aspecto de educação importante, que é o aspecto da educação dos adultos e formal a um nível mais alto, que é um indicador do progresso do país. Então, tem uma importância num indicador global, mas para um país que tinha muitos anos do conflito, até 20 anos atrás, este indicador é, esta parte do indicador, não toda a parte da educação, mas este aspecto do indicador da educação é muito baixo para Moçambique, porque durante aqueles anos não havia uma grande parte da população que tinha muito acesso da educação formal. E esta não vai mudar muito rapidamente, porque é sempre um indicador do passado. Então, gradualmente vai mudar, porque a população em cima de 20 anos é cada vez mais uma geração post-conflito, mas para os anos estatísticas do passado não toca a realidade do país afeta o indicador. Então, é um bom exemplo desta polêmica que estava a tocar. O outro aspecto, até olhando um pouco para muitos dos países, às vezes essas estatísticas distorcem um pouco aquilo que é a realidade dos países. temos situações em que podemos até ver um país que está muito bem posicionado, mas quando se olha a realidade do país, olha-se para aquilo como as pessoas vivem no dia a dia, sente-se que o nível de pobreza é extremamente alto, as pessoas vivem em condições... Não há como encontrar-se uma forma de haver uma conjugação clara, porque às vezes o PIB per capita pela forma como é calculado, às vezes não reflete na verdade aquilo que é e a realidade é o poder de cada cidadão de um determinado país. É isso exatamente a razão de ter um índice do desenvolvimento humano, porque o PIB por capita, tradicionalmente olhamos para o PIB por capita e esta só mostra a parte financeira e é um proxy para algumas coisas talvez, mas não toca realmente a nível do bem-estar da pessoa em termos do baço da educação para a criatividade, para ter a capacidade de inovação do futuro ou este tipo do aspecto da vida da educação e também o PIB por capita na captura a própria qualidade da vida em termos da saúde da pessoa que também é um proxy para a produtividade, um proxy para outras coisas. Então, é por isso que o desenvolvimento, o indício do desenvolvimento humano foi criado para tentar capturar estes outros aspectos de vida. Como é que podemos melhorar este tipo do indício cada vez mais? Penso que ter uma versão a nível dos países que também é localizada a nível mais local porque às vezes e desagregada em várias maneiras, não é? Porque às vezes há diferenças entre mulheres e homens, entre os idosos e jovens, entre as zonas do país, entre o urbano e rural. Este tipo de desagregação ajuda para ver como é que podemos priorizar a atenção em aspectos de educação, saúde, bem-estar em geral. Outro aspecto destes indícios muitas vezes que pode ser talvez revisto numa maneira de ver a realidade, de tocar melhor ou refletir melhor a realidade da situação do país e de capturar e não é um assunto fácil, mas capturar estes indícios, as medidas com dados mais recentes. Porque às vezes quando faz com muito rigor a parte estatística, usar dados oficiais para ter um indício muito profissional, muito estatisticamente, corretamente feita, aquelas dados oficiais são um pouco velhas, sempre leva tempo de ter aquela informação oficial e oficial. Então, significa que quando sai muitas vezes o resultado do indício do ano 2012, o baço estatístico é alguns anos atrás. Então, também tem este tipo do time lag, o gap da realidade, mas ainda são muito útiles para ver como é que as pessoas estão a viver numa situação de qualidade da vida, não só baseado no PIB, na renda a nível da família, mas também os aspectos da qualidade da vida. é um dos países que tem estado a crescer a nível econômico muito grande, mas também assiste-se que há uma percepção até, a sociedade do Moçambique tem estado a discutir isto, que esse desenvolvimento não se reflete na vida do cidadão comum. As nossas as têm a mesma percepção pelo trabalho mais social que têm feito. O país, claro que está a crescer, está num crescimento constante durante muitos anos. então, claro que estamos a ver a mudança positiva deste crescimento. Estamos a ver muito mais investimento, investimento público, melhor infraestrutura, mais crianças nas escolas, todas estas mudanças que são baseadas no crescimento e na estabilidade do país estão confirmadas. Então, o que que podemos prioritizar em termos do apoio para o futuro é de continuar de ver se este crescimento realmente está a ajudar as pessoas que são mais difíceis a ajudar, ou os mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis? São pessoas que estão fora do acesso fácil, então, fora das nas zonas rurais, nas zonas que não têm muito acesso aos serviços de saúde, de educação. Também são pessoas vulneráveis que são pessoas idosas, pessoas que estão a apoiar a família dos órfãos do agraveicida. Este tipo de população, se temos uma maneira de assegurar que o crescimento está a continuar um esforço para tocar a vida destas populações, significa que o crescimento vai continuar num caminho único para todo mundo. Não é um desafio único para a Moçambique, há muitos países que têm esta situação do crescimento e a dificuldade de ter acesso dos pocos, incluindo o meu país. Eu venho do Canadá originalmente, um país com zonas urbanas e zonas rurais muito remotas. Então, mesmo um país assim com o crescimento da economia e os recursos, riqueza, baseado em muitos recursos naturais, etc., temos desafios para apoiar os serviços para investir e ter acesso das populações muito remotas, fora da rede, não a rede eléctrica, mas a rede do acesso dos serviços públicos. Então, é um desafio, penso, em todos os países do mundo, mas é um desafio muito importante continuar a priorizar para não ter um sistema duplo do crescimento. E fala-se muito que há uma desigualdade social, que a desigualdade tende a crescer, a riqueza entre, a diferença entre os ricos e os pobres tende a crescer cada vez mais. Sente-se isso quando se anda pelas ruas de Moçambique ou pelos distritos, pelo país. O que que vimos é que o crescimento, quando tem uma situação do crescimento e investimento num país concentrado, agora, muito do crescimento está baseado em algumas indústrias, etc. E estas são naturalmente localizadas em zonas quase urbanas ou próximas das cidades, etc. Então, significa que as pessoas que têm acesso mais facilmente dos benefícios do investimento, que significa o emprego ligado com este investimento, a infraestrutura que está ligada com este investimento, melhores estradas, serviços de saúde, novas escolas, etc. Assim, há pessoas que têm acesso dos benefícios mais facilmente. Então, há um aspecto geográfico também e eu penso que todo este tipo de desenvolvimento tem um aspecto temporal também. Não pode ser tudo de uma vez feito e é um equilíbrio entre o acesso do crescimento e a produtividade da economia que vai continuar e vai continuar a expander, não só ser concentrada em um, dois, três principais indústrias, mas numa parte do país muito mais abrangente. Então, eu penso que com tempo e com atenção particular a investir das partes das populações que são mais vulneráveis e mais difíceis de ter acesso, ao mesmo tempo, significa que a desigualidade vai ficar menos. Mas, sendo que a parte do governo há esta preocupação? Sim, porque o que que nós estamos a trabalhar com o governo do Moçambique? Um programa sobre a proteção social, por exemplo. O Programa Nacional de Proteção Social é um programa que está a ser liderado pelo governo, pelo Ministério da Mulher e Ação Social, mas junto com outros aspectos, outras partes do Programa Nacional de Saúde, etc., mas com a liderança do MIMAS. E o que este programa tem cada vez mais uma prioridade e cada vez mais uma prioridade no Orçamento de Estado do ano passado e este ano também, é um programa para focalizar alguns recursos e alguma atenção da política pública sobre a parte da população que realmente pode, tem um risco de ficar fora da rede do serviço público. Então, são estes avós que são a apoiar crianças e pessoas que podem ter um apoio produtivo, um papel produtivo, emprego, então, esquemas de garantir o emprego para as pessoas que precisam ter um certo mínimo de emprego por ano. Então, este tipo de programa não é um programa de ajuda social na maneira tradicional do só dar dinheiro das pessoas que precisam um pouco de ajuda. É mais focalizado como estimular a produtividade das pessoas a participar na economia e como apoiar as pessoas realmente muito vulneráveis que não podem ter a capacidade de apoiar uma família, mas com um pouco de apoio as crianças vão para a escola, vão ter alguma coisa nutritativa de comer, etc. E vai ajudar a produtividade e a igualidade para o futuro. Então, estamos a ver uma grande prioridade na parte do MIMAS e no Programa Nacional da Acção Social sobre isso. As Nações Unidas celebram o seu 67º aniversário numa altura em que se fala da necessidade de reformas profundas na organização. essas reformas será que vão acontecer, estão a acontecer? Há vários níveis de reformas que estamos a trabalhar. Aqui em Moçambique, o país faz parte de um programa piloto da reforma que começou há cinco anos atrás, agora. Havia oito pessoas no mundo que foram identificadas ou que submeteram a candidatura para ser pilotos na reforma do sistema de Nações Unidas para o trabalho a nível nacional. Então, o que significava na altura é que o governo de Moçambique diz que eles queriam uma parceria cada vez mais forte com as Nações Unidas, mas também um sistema de Nações Unidas a nível do país muito mais coerente, com muito mais sinergias para atacar este tipo de desafio de desenvolvimento numa maneira mais completa, de não ter cada parte da família de Nações Unidas a fazer aquela parte individualmente, mas ver, por exemplo, junto na área da mortalidade maternel, de juntar a experiência e apoio e experiência técnica do OMS que tem aquela experiência global das normas e técnicas da saúde. Juntava isso com a Unicef, por exemplo, que tem muita experiência prática em vários países, no Terano, como realmente fazer as intervenções e implementar as intervenções com a PMA na parte da nutrição, com a FUNOAP na parte da saúde reprodutiva. Cada um deles podem ajudar um pouco, mas vão ajudar de uma maneira mais limitada. Quando juntamos o esforço, temos uma resposta para este problema em Moçambique, para ajudar a situação, uma resposta muito mais completa. Então, é um exemplo de como é que reformamos o sistema das Nações Unidas a nível do país para responder melhor das prioridades nacionais e ajudar esta aceleração. Temos um programa junta de todas as agências das Nações Unidas que têm um papel aqui no país, que são 22 em total e conseguimos pôr as atividades de cada um deles num quadro único que está ligado com os planos de redução da pobreza e o plano do PES nacional, assim, para ter uma resposta mais coerente. Esta é uma reforma muito forte a nível nacional. A outra nível da reforma é a reforma do sistema das Nações Unidas a nível regional e internacional. E agora é isso que estão a continuar a falar como é que podemos ter um sistema internacional, uma Nações Unidas cada vez mais relevante para os desafios internacionais através da Assembleia Geral e através de um Conselho de Segurança que responda das prioridades agora. Então, este é o aspecto global da reforma. Nós aqui estamos a atacar a parte de como ter um sistema de Nações Unidas reformada para uma resposta mais relevante, cada vez mais eficiente a nível do país. Recentemente, Moçambique é um dos países por estar a liderar a SADC. está a trabalhar, por exemplo, no caso do conflito no Ruanda. Recentemente, a Ruanda foi eleita para o Conselho de Segurança das Nações Unidas quando, dias antes, peritos das Nações Unidas acusavam este país de apoiar o conflito e apoiar rebeldes no Congo. Como é que é possível uma situação destas dentro das Nações Unidas? De um país que é acusado de estar a estabilizar o outro e, ao mesmo tempo, ter o privilégio de estar no Conselho de Segurança? O processo dos membros do Conselho de Segurança não é o próprio Nações Unidas que escolha os países do Conselho de Segurança. É uma eleição, uma vota dos próprios países-membros. Então, nós, como organização das Nações Unidas, sempre temos que responder das decisões da comunidade internacional, dos países-membros que eles tomam. Então, neste caso, as eleições para o Conselho de Segurança foram feitas e saíram agora novos membros como Austrália, Rwanda, Argentina e alguns outros. E vão ficar parte dos membros temporários do Conselho. Mas, tudo isso é um caminho das eleições que dura muito tempo para as eleições do Conselho de Segurança. Mas, é a decisão dos países, não é a decisão da ONU, das organizações das Nações Unidas. Bem, estamos quase no fim da nossa entrevista. Não sei mais alguma coisa. Realmente, é o momento para dizer que o sistema internacional está a mudar com o mesmo ritmo da mudança dos países membros. Então, Mozambique agora é um país muito dinâmico com muitas mudanças em termos da economia, da vida social das pessoas e dentro de uma região que também tem uma dinâmica de mudança muito rápida, tecnologia, estas mudanças. Então, o que é a nossa visão para o futuro aqui é de ser cada vez mais aquele tomar aquele papel de um parceiro relevante como o passado no período do início do período do Paz durante as várias fases do desenvolvimento e agora com a fase do futuro de assegurar que o sistema internacional está lá para apoiar as prioridades de todos os mozambicanos com estas oportunidades do futuro que têm.